Todos os sábados na Aperip FM você escuta o programa de rock. Eu sou Adelvan e trago para vocês todos os sábados aqui na Aperip FM os clássicos do rock, lado a lado com todas as tendências do cenário alternativo, desde que é um dos mais importantes estilos musicais de todos os tempos. Programa de rock. Apresentação e produção Adelvan Kenobi. Todos os sábados das 7 às 9 da noite. Aperip FM, educação, cultura e jornalismo cidadão. Aperip FM.